Olá, nossos queridos alunos, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana, com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui, mais uma vez no nosso canal, para mais um momento de muito aprendizado. Hoje nós teremos aulas de linguagem, eu sou a professora Mish e nós falaremos sobre diálogo com a vovó, produção de texto, nós vamos aqui produzir um diálogo, um texto que seria um diálogo com a vovó. Por que eu escolhi, nós escolhemos, esse tema para trabalhar com vocês seria o diálogo com a vovó, porque dia 26 de julho é o dia da vovó, então seria uma forma de homenagear. E para a gente iniciar a nossa aula, para o começo de conversa, nós temos aqui um especial Dia dos Avós, com Palavra Cantada. Vamos ouvir? Essa canção é uma homenagem da Palavra Cantada ao Dia dos Avós. Quando vejo meu vovô, que é pai do meu papai, penso que um tempo atrás, ele era o que eu sou. Agora sou criança, meu vovô também já foi. A vida é uma balança, ontem, hoje e depois. Ontem, hoje e depois. Quando vejo a vovó, que é a mãe da minha mamãe, penso que um tempo atrás, ela era o que eu sou. Agora sou criança, e a vovó também já foi. A vida é uma balança, ontem, hoje e depois. Ontem, hoje e depois. Amanhã, talvez, quem sabe, eu serei um outro avô. E o filho do meu filho, será o que hoje eu sou. Amanhã, talvez, quem sabe, eu serei outra vovó. E a filha da minha filha, será o que hoje eu sou. Ontem, hoje e depois. Ontem, hoje e depois. Ontem, hoje e depois. Ontem, hoje e depois. E aí, gostaram? Pois é. Popularmente conhecido como dia da avó ou dia da vovó no Brasil, dia 26 de julho. A data surgiu em Portugal e tem como objetivo homenagear e agradecer toda a consideração e carinho dos avós com seus netos. A data surgiu em homenagem aos avós de Jesus, que eram Ana e Joaquim, que foram santificados pela Igreja Católica. Aproveitando que essa data está chegando, hoje nós iremos aproveitar esse dia para uma atividade com a vovó e o vovô. Nós iremos produzir um texto, mas para isso iremos precisar do vovô e da vovó. Caso você não tenha, vocês podem realizar com um idoso ou idosa que vocês consideram aí um avô ou um avô, certo? Então, chamem o vovô que a gente vai fazer essa atividade hoje com ele, tá? O texto deverá ser escrito em discurso direto. Lembra o que é e como fazer? Então, vamos revisar aí um pouquinho o que seria esse discurso direto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Então, o próprio diálogo é um discurso direto. Por quê? Porque as falas são utilizadas tal qual o próprio personagem falou, certo? Então, as características do discurso direto seriam quais? A utilização dos verbos de elopção, a saber, né? Falar, responder, perguntar, entagar, declarar, exclamar, dentre outros. Então, geralmente no diálogo se utiliza, por exemplo, João disse, João falou, João respondeu, João perguntou. Então, esses verbos aí a gente utiliza geralmente para fazer o diálogo. Utilização dos sinais de pontuação, muito importante, a utilização de travessão, né? Que indica a fala do personagem. Exclamação, que vai indicar aí emoção, né? Entusiasmo, a utilizar esse tipo de pontuação. Interrogação, no final das perguntas, indica que é uma pergunta ali. Dois pontos, que é quando a gente vai indicar que alguém vai falar. E as aspas também, que significa que alguém disse aquilo. Isso dentro de um diálogo, viu, gente? A inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Pode seguir narrando ali e, de repente, alguém disse. E aí a gente entra com travessão, que vai indicar aí a fala do personagem, certo? Exemplo de discurso direto. Os formados repetiam. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Observe aí que a fala, ela está entre aspas, certo? O réu afirmou. Sou inocente. Está entre aspas também. E isso significa o discurso direto. Porque foi alguém que disse ali que a fala está exatamente tal qual foi dita, né? Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Dois pontos. Indica que alguém vai falar. E o travessão já é a fala da pessoa, ó. Alô, quem fala? Bom dia. Com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Já o discurso indireto. Porque o discurso pode ser direto ou indireto. No discurso indireto, o narrador da história, ele interfere na fala do personagem preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. O narrador vai dizer o que o personagem disse, mas com as falas dele, não com a fala, nesse caso, do personagem. Características do discurso indireto. O discurso é narrado em terceira pessoa. João falou que iria aos cinco, mas acabou não indo porque sua mãe não deixou. Sempre vai ficar em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de enocução, por exemplo. Falar, João falou, João respondeu, João perguntou, João indagou, João declarou, João exclamou. Algumas vezes vão se utilizar esses verbos. Contudo, não há utilização do travessão. Então, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, dependem de outras orações. O que pode ser marcado através da conjunção que. Que é o verbo mais que. João disse que não foi ao cinto porque sua mãe não deixou. exemplo de discurso indireto. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Então, nós não temos aí, o réu afirmou, eu sou inocente. Não. Em terceira pessoa foi utilizado nesse discurso aí. Em terceira pessoa, por isso seria um discurso indireto. O narrador está falando a fala do personagem. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Note que alguém está narrando a fala. E quando isso acontece, se trata de um discurso indireto. Então, no discurso direto, sempre a fala vai estar entre aspas ou precedida aí de uma travessão, né? Que vai indicar que começou-se ali a fala do personagem. Olha o que aconteceu aqui. Uma transposição do discurso direto para o indireto. O texto, o texto 1 e o primeiro texto, esse texto é de Giraldo, né? Ele pegou, nós pegamos aqui. Esse texto que tem a fala direta e transformamos em uma fala indireta. Vamos ver como ficou? Fala direta. Professora, que é, Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala, estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que tem ele? Sei não. Ele disse que se eu tirar zero este mês, alguém vai levar uma surra. Isso aí, esse tipo de texto, é um discurso direto. Porque nós temos ali a fala fiel à fala dos personagens, né? Um fala, outro é uma fala direta. Já na fala indireta, como ficaria esse texto? Observe. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse. Mas o garoto disse que estava com medo de assustá-la. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho, então, disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha com o pai. Joãozinho, com a maior cara de pau, falou que não sabia não. Sabia que o pai tinha dito que se ele tirasse zero naquele mês, alguém levaria uma surra. Perceberam aí qual a diferença? As diferenças aí do discurso direto e indireto? Direto, as falas são fiéis à fala do personagem. E na fala indireto, o discurso indireto, o narrador usa as suas próprias palavras para dizer o que alguém disse, certo? Agora, sua vez. Você deverá produzir um texto em discurso direto usando a pontuação adequada. Lembrem-se que no discurso direto nós vamos utilizar o quê? O travessão para indicar aí a fala do personagem, ou aspas, né? Para o texto, o tema será dia dos avós. Conversa com seus avós sobre o que eles gostariam que fosse, como é que eles gostariam que fosse o dia deles deste ano, que já está bem pertinho, né? Dia 26 de julho. Escreva um diálogo. Então, não precisa ser uma conversa longa, mas também que não seja uma conversa muito curta, certo? Depois que registrar o diálogo em seu caderno, confira se vocês utilizaram aí a pontuação adequada. Se vocês utilizaram a vírgula, o ponto, exclamação, derrogação. Se tem o travessão aí para indicar uma fala, certo? Analise tudo isso aí direitinho. E a Pró trouxe aqui para vocês algumas dicas sobre a pontuação. Vamos ver? Leitores querem e precisam se conectar com os personagens da história que estão lendo. E a mais forte expressão da presença desses personagens na trama, sem dúvidas, é a fala. Então, neste vídeo, pretendo mostrar como usar o travessão em falas de personagens. Bom, nem preciso dizer que você se inscrever neste canal e ativar as notificações é super importante, né? Então, vamos direto para o vídeo. Sabe quando um amigo seu sempre comenta sobre aquele colega legal do trabalho? Ele fala tanto que você até sente que conhece o rapaz. Você sabe o nome, sabe que é um cara legal, conhece algumas histórias e até se identifica com ele. Contudo, vocês são distantes, pois o contato entre vocês é feito de forma indireta. E é exatamente assim como o leitor se sente quando o narrador conta o que o personagem está fazendo. Ele é o intermediário entre esse personagem e o leitor, tal qual o seu amigo é entre você e o colega do trabalho. Mas aí, um dia, seu amigo chama você e o tal colega para tomar uma cerveja. E então você e ele podem conversar diretamente, interagindo, rindo, brincando. A identificação se torna próxima e real. É assim também como o leitor se sente quando se depara com o personagem expressando-se diretamente no texto por intermédio de falas, sem a mediação do narrador. Por isso, mantenha um equilíbrio entre discurso direto e indireto. E mesmo que seu texto seja majoritariamente narrativo, tente ao menos trazer uma ou duas falas. Assim, você permitirá que haja uma conexão entre o personagem e o leitor. Bom, essa é a importância do diálogo em contos e romances. Agora vamos ver como grafá-los. Existem várias formas de marcar a fala de um personagem. Contudo, a mais simples, mais visual e mais utilizada é o uso do travessão. Antes de tudo, é preciso que você não confunda o travessão com o hífen. Vejo isso acontecer com muitos autores. E quando os questiono, alguns me dizem que não tem essa tecla em seus teclados. E não tem mesmo. No entanto, existem atalhos que criam travessões. Dependendo do editor de textos que você usa e do sistema operacional do seu computador, eles mudam. Atente-se para isso, ok? Agora vamos ao assunto que trouxe você aqui. Travessões são usados para mudar o interlocutor em um diálogo. Eles abrem a fala de cada interlocutor. Também são usados no meio da fala do personagem para introduzir algum comentário do narrador. No caso de ser bem no meio mesmo, será necessário que se abra o trecho do narrador com travessão e também que se feche para que a fala do personagem continue na sequência. Mas se o trecho do narrador for aparecer apenas no final da fala do personagem, basta um travessão para separá-los. Você notou que o ponto final que estava ali se deslocou para cá? Pois é. O ponto final precisa realmente fechar o período, que consiste na junção da fala do personagem com o trecho do narrador. Por isso é que ele vai lá para o final, deixando sem pontuação o que vem antes do travessão. Mas há exceção quando a fala terminar com exclamação ou interrogação. Os pontos ficam tradicionalmente onde devem ficar. Mas como não podemos deixar o período sem final, criamos um ponto aqui. Isso acontece porque o personagem não está apenas enunciando algo. Ele está fazendo isso com entonação. Normalmente, os narradores são onipresentes, oniscientes e desconhecidos, cujo papel é somente relatar o ocorrido sem opinar. Então, não faria sentido suas participações nas falas dos personagens terem algum tipo de entonação. Se deslocássemos para o final do período essa pontuação, ela também afetaria o trecho correspondente ao narrador, mudando o sentido. Mas existem narradores em primeira pessoa que também são personagens. Esses podem opinar, o que possibilita que também usem a entonação em seus apartes. Neste caso, o sinal de interrogação do comentário do narrador finaliza o período. Não é necessário ter um ponto aqui antes do travessão. A intervenção do narrador também é importante para informar ao leitor a mudança brusca no humor do personagem no meio da fala. Seguem lá o seu percurso pedagógico, as atividades com orientação dos alunos, certo? Leem direitinho essas orientações e realizem as atividades de vocês com muito cuidado e muito capítulos que serão avaliados a partir dessas atividades, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí